Fala galera, e aí? Tio Dag de novo na área E hoje com uma dica esperta, de novo né, sobre a ignição, a tal da ignição da phaser Isso aqui é a minha phaserzinha, 150, né, pra que já conhece E aí gente, de novo apareceu aquele problema do mau contato, né, alguns meses depois De novo com mau contato Fui atrás da ignição pra comprar, na oficina não tinha E aí o mecânico, né, um salve aí pro nosso amigo Cristiano Fugiu o nome agora, depois eu vou botar aí o nome da oficina dele, uma homenagenzinha E aí ele me deu o bizu pra, um segredinho né, pra botar essa ignição pra funcionar gente Sem precisar sequer desmontar, valeu? Segue aí o videozinho, se inscreve no canal, deixa o seu likezinho, compartilha comigo que tá precisando E fica até o final pra ver que segredo é esse, vamos lá E aí gente, mais uma vez, né, depois de alguns meses Aquela crostazinha que fica aqui, de novo A motinha com mau contato É um mau contatozinho, a gente tem que Pelejar pra dar Contato, ó, tem hora que dá um contato Mas é bem difícilzinho de achar Aí Eu vou fazer mais um esforçozinho, né Várias vezes Um amigo mecânico me ensinou aqui um segredo Vamos testar esse segredo hoje, né É Abre aqui o tanque E vamos tirar um pouquinho de gasolina Com a seringa, né, pra não derramar, pra não sujar muito Então eu consegui tirar aqui um pouquinho de gasolina, né gente Eu vou aplicar aqui dentro Coloca um pouquinho Virar a chave Coloca um pouquinho Virar a chave Cuidado pra não melar o seu tanque de gasolina, né Que ele vai esfriar a sua pintura E agora é o teste de fogo, né Botei uma gotinha de gasolina E um pouquinho e tal Normalmente, depois que a gente bota, né A gasolina ou o desengripante, alguma coisa assim A gente dá umas voltinhas Pra poder limpar os contatos, né Que ele vai fazer uma limpezinha E vamos ver o que é que rola, né gente Ó De primeira, gente Já abriu, olha só Vocês lembram a diferença, né De primeira, ó Vamos lá Olha aí, gente Gasolina é foda, né Então Gasolina, gente Cuidado só pra não melar o seu tanque Pra não derramar em cima do painel, né Pra não comer o plástico Poxa Olha isso, gente Caraca, que massa Gasolina, gente Só triscar Beleza Se você curtiu Já se inscreve Pra mais de 500 como essas, né Ajudar a resolver seus probleminhas Se inscreve Deixa o seu like Compartilha E valeu Uhul Olha aí Que top Gasolina é o segredo, hein Tchau 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 Tchau